E apresentamos também a proposta de extinção das emendas com os marcadores RP8 e RP9, que são as emendas de comissão e as emendas de relator, porque elas não estão previstas na Constituição, elas são um puxadinho feito aqui no Congresso e que precisa ser afastado. Na realidade, essa é uma discussão que foge o escopo da PEC 23, na visão do governo. Eu acredito que a solução para esse desafio que está posto a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal será enfrentado através dos embargos de declaração que serão feitos pelas duas mesas da Câmara e do Senado e através da construção de um projeto de resolução que será relatado pelo senador Marcelo Castro e que deverá ser apreciado após as negociações que estão sendo feitas pelo presidente Rodrigo Pacheco e pelo presidente Artulira.